Ô, Vandão! Vem pra cá, Vandão! Vamos cantar, Vandão! Cheguei! Simbora! Só tem homenagem ao Daí José, ao Vando, produção do maestro Zé Paulo, né? Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Simbora! Você é luz, terra, estrela e no ar. Manhã do sol, meu iô iô iô. Você é sim, e nunca deu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva ao meu coração. Você é fogo, e eu sou paixão. Você é luz, terra, estrela e no ar. Manhã do sol, meu iô iô iô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Simbora! Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva ao meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, terra, estrela e no ar. Manhã do sol, meu iô 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 iô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Daquele moncinho ali, ó O Maestro Zé Paulo Que fez Amanda, que fez Borbulhas de Amor Que é a próxima que eu vou cantar, também é a anjo dele Maravilha E Fogo e Paixão com essa guitarra e uma roupagem nova Tudo isso é a criação do nosso querido Maestro Zé Paulo Maravilha, tá aí Vamos aplaudir o Vandão Maravilha Ó, 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 aí, vem pra cá, vem pra cá que o Vandão vai pra aí Agora quem vai dar um recadinho sou eu, se você permitir Fica à vontade Nós estaremos ali nos vales que a gente já anunciou aqui Dia 31 de dezembro, último dia do ano, uma segunda-feira Estaremos com o nosso 20º Réveillon, lá no Coríntia de Santo André A partir das 22 horas Sorvete, frutas e champanhe à vontade Ah, vou lá, hein A preços mais popular do que o seu programa Tá vendo aí? Beleza Segunda-feira, Banda Cuba na Cá Celebrando a virada do ano, lá no Coríntia de Santo André Maravilha Quem for viajar, boa viagem Quem não for viajar, no ABC só tem Vandão Só tem Réveillon lá no Coríntia Dia 11 é lá no Santana Hall Se Deus quiser O nosso Réveillon antecipado É isso aí, obrigado querido Vamos aplaudir o Vandão Aê, tá aí, grande Vandão com a gente